Tenho planos de começar uma companhia para construir tratores menores e mais baratos dos que estão sendo construídos agora. Senhoras e senhores, membros da mídia internacional, mostro a vocês a Lamborghini GT. E se ninguém comprar os seus tratores? Um homem que não tem dívidas não tem razões para trabalhar. Serão dois tipos de combustível? Um barato, um caro e uma bobina de cobre? Exatamente. Se eu construísse um trator com a metade desse tamanho, o dobro da potência e metade do custo deste, seu banco investiria em mil unidades dele? Você é fazendeiro. Acha que eu era fazendeiro na guerra, papai? Eu era mecânico. Passei a entender de máquinas, de carros e motores. Eu creio um tolo. A única companhia que fez tratores em Tchento é a Kutini Hadi. Todos sabem disso. Mas os tratores não são bons. E eles são os únicos tratores. Se eu fizer o melhor a preço menor, vão comprar o meu. Segure. Pronto. Pronto. Já construí um trator assim? Senhor Ferrari. Só um momento. Boa noite. Com licença. Se os senhores tiveram um tempinho, perruque o Lamborghini. Como vai, senhor? Precisa da minha ajuda? Você quer dinheiro? Sim. Fábrica de Tratores Lamborghini. E se eu for uma farsa? E se eu não for o que eu penso que eu sou? O que vai ser depois? Eu tenho uma solução. Se considerar uma parceria. Ferrari e Lamborghini. Vamos fazer os melhores carros do mundo. Você não é uma farsa. Eu acredito em você. Em todos os sonhos que você já teve. E que todos eles vão se realizar. Pode para os seus tratores fazer a pena. Precisamos marcar a data do batizado do seu filho. Você sabe o que dizem do Lamborghini? E ele é sem ploro demais para entender o que não conhece. Se as sementes do fruto forem plantadas pela vontade, a colheita será farraba. Por que estamos aqui? Vai, alguém me diga por que estamos aqui. Para fazer um carro. Para fazer o melhor carro. O que estou falando não é impossível. O sol nasce e se põe para a maioria dos homens. O que você quer que eu possa? Que eu seja um homem comum? Como as outras pessoas? É o que eu quero para o nome dos Lamborghini. Eu quero que o mundo nunca se esqueça do meu nome. Que vivem ajoelhadas com medo de tomar decisões. Passando vergonha. Que ficam rastejando, feito caranguejo no fundo. Do oceano. E tem jeito melhor de fazer isso do que buscando grandeza? Por que o senhor não acredita em mim? Ele quer desafiar as leis da física. Está ouvindo? Ou você é um fabricante ou é um sonhador, Ferruccio? Os grandes homens cravam o seu nome. Ferruccio, por favor. Um carro com motor V12. Duplo comando de válvulas. Duplificação com cárter seco. Câmbio de cinco marchas. Diferencial de deslizamento limitado. Duas bobinas de ignição. Ele só te deu porque você pediu. Ele me deu porque acreditei. Não. Te deu por pena de você. Seis carburadores todos. É impossível incluir isso tudo no motor de 3.5 litros. Tem que ser 3.5. 4 litros é muito pesado. Ele hipotecou a fazenda. Você pediu que ele fizesse isso? Ele é meu pai. Em seis meses, as pessoas irão a Genebra procurando a próxima Ferrari. O que vão encontrar vai ser a primeira Lamborghini. A Lamborghini 350 GT. Eu não tenho muito. Mas te darei o que tenho. Ferrari. Quando se quer ser alguém. Pensei que eu tivesse errado no corporado, mas... Sou eternamente grato, mestre. Queremos potência, mas velocidade também. A Lamborghini 350 GT tem que ser tão rápida como um carro de corrida. Carros dos Estados Unidos dizem que após dominar o ramo de tratores, refrigeração e aquecimento, a Lamborghini será a grande novidade da próxima temporada automobilística. Em março, no Salão do Automóvel de Genebra, eu vou exibir o primeiro automóvel Grand Turismo da Lamborghini. É claro que é empolgante, mas me diga por que acha que precisamos de outro carro de luxo. Nós temos as Ferraris, temos as Maseratis. E isso sem falar dos nossos amigos da Inglaterra e da Alemanha. É, é, bons carros todos, dos quais muitos eu dirijo. Mas é a perfeição que eu busco. E por melhores que sejam esses carros, eu não estou convencido que são especiais. Especial é beber o seu vinho favorito pela primeira vez. Especial é... Perder sua virgindade. Especial é aquilo que você nunca esquece. E é isso o que vamos levar pra Genebra. Tem que estar pronto pra que possamos exibir no Salão de Genebra. Vai ser apertado. Ah, eu acho que conseguimos. São 18 meses. Não, não, são 6 meses. Não acredita em mim? Eu acredito sim, Filho. E eu acredito em você mais do que você próprio. O Salão é no dia 21 de março. O Salão deste ano? Isso. Quer exibir no Genebra em 6 meses? Eu quero. Eles também têm sonhos. Eu nunca permitiria que eu venha a fazer. A Lamborghini GT tem beleza e também alto desempenho. É um carro de turismo que é tão rápido e potente quanto um carro de corrida. Se me emprestar, vou devolver com juros. Com juros? Sim. A Lamborghini GT. 350 Grand Tourism. Meus amigos, meus amigos, eu posso ver com os meus olhos que amaram o meu carro, mas não tenho vergonha. Pra dirigir uma Lamborghini, pra ter uma Lamborghini, não podem ter vergonha. Senhor Lamborghini, eu sei que há muitas perguntas sobre o que há sobre o capô deste carro, mas a minha primeira pergunta é, qual o valor da Lamborghini GT? Qual é o preço de uma mulher bonita? De uma ótima garrafa de vinho, de um macarrão do qual nunca se esquece. Essas coisas são dignas de qualquer preço solicitado. Se compra uma Ferrari quando se quer ser alguém. Mas se compra uma Lamborghini quando se é alguém. Lamborghini! Muito bem. Os faróis do meu Miura vão ter os mais lindos seios. Como seus. Quando o Museu de Arte Moderna de Nova York expôs a Lamborghini Miura, declararam que era o carro mais lindo já feito. O nome Lamborghini vive nos corações dos amantes e entusiastas de automóveis de todo o mundo.